Bom dia pessoal, tudo bem com vocês gente? Pessoal, então hoje vai ser um dia que vai ser muito legal que a gente vai fazer a plantação de flores lá na cachoeira, lembra? Então já trouxemos bastante plantas, eu já fiz, plantei algumas mudas eu já plantei aqui em casa e já tá lindo, as orquídeas pessoal eu plantei, eu plantei elas todas aqui em casa porque se a gente plantar lá elas vão criar perninha né então eu vou mostrar pra vocês as plantas que a gente trouxe hoje gente, tem uma aqui, eu não sei se vocês conhecem se vocês conhecem, deixa aí nos seus comentários se vocês gostam dessa planta essa a gente não trouxe hoje, mas a gente trouxe lá de casa é as mudas de costela de Adão, gente ela é a coisa mais linda do mundo lá onde minha mãe mora tem muita dessa planta e ela dá um verde nas árvores que ela fica um luxo gente, olha que linda tá essa muda deixa eu entrar aqui olha como que ela tá bonita e ela já tá começando a dar algumas folhas novas, gente então essa aqui vai ficar no jardim dessa casa e eu tô levando mais mudas dessas plantas lá pra cachoeira e eu trouxe também, pessoal, as mudinhas de orquídeas e eu vou mostrar pra vocês eu só não vou conseguir identificar agora qual cor elas são mas, olha aqui pra vocês verem gente, eu achei que prender a orquídea com o fitilho é muito mais prático, tá vendo? porque depois que a raiz dela grudar na árvore você pode vir e cortar o fitilho, tá vendo? olha isso aqui que bonitinho aí eu plantei outra aqui em cima aí essas maiores aqui embaixo eu acho que provavelmente elas são rosa aí tem várias cores aqui também, tá vendo? então, pessoal, tá vendo que o fitilho ó, o fitilho tá aqui então assim que elas grudarem bem na árvore a gente pode retirar esse fitilho daqui então, eu plantei aqui uma, duas, três, quatro, cinco mudas e a gente vai terminar esse jardim lá na cachoeira e eu vou mostrar pra vocês aqui, ó minha mãe já tá aqui com o carro carregado de planta então, eu trouxe mais umas aqui tá vendo? inclusive, um tem até de cabeça pra baixo eu vou levar essa aqui que caiu é porque ela não quer ficar aqui então, já tem bastante dessa aqui, ó e ela é da mesma dessa florzinha aqui, ó tá vendo? olha que lindinha então, essa vai lá pra baixo pra cachoeira então, vamos lá pegar a nossa enxada olha, minha mãe já tá carregada aqui dá bom dia, pessoal, mãe bom dia, pessoal hoje a gente já tá indo pras plantas então a limpeza, né já fizemos aquele dia e hoje a gente tá levando um carro de muda gente, essas mudas que a gente tá levando pra lá elas não são daqui da roça então, a gente traz lá da casa da minha mãe como vocês viram o vídeo aquele dia, né que é uma super floresta a gente traz de lá pra gente poder plantar aqui olha o nosso rio e eu tô levando, ó uma enxada pra gente fazer a nossa plantação lá na cachoeira gente, eu quero agradecer muito as pessoas que mandam mensagem pra gente que mandam mensagem de carinho pra minha mãe então, gente, isso faz com que a gente fique mais empolgado de gravar vídeo pra vocês e aqui na roça sempre tem conteúdo porque todo dia você tá fazendo uma coisa diferente então a gente decidiu mostrar tudo pra vocês e que vocês fiquem conhecendo a nossa rotina aqui na roça, né mãe? gente, e hoje lembra que eu gravei a trilha lá pra vocês? que a trilha passa por ali, ó ela passa ali e hoje a gente tá indo pra estrada por conta do carrinho então a gente vai por aqui lá a gente só chega e atravessa o rio e já leva as plantas no braço lá pra cima pessoal, então já chegamos aqui na cachoeira ó agora falta pouco pra gente começar a plantar e eu não vou gravar plantando pra vocês porque demora muito, gente fica um vídeo muito longo vocês vão enjoar de assistir então eu vou nós vamos plantar o jardim primeiro e depois eu gravo outro vídeo do jardim pronto então pessoal você que não é inscrito no nosso canal se inscreva no nosso canal compartilhe nessas redes sociais e vamos aumentar o nosso número de inscritos e eu vou gravar mais vídeo pra vocês aqui na roça então é isso pessoal fiquem com Deus até o próximo vídeo